Oi gente! Pessoal! Uau, não faz porqueira não, tá? Acabou? Fica suando da lição, aqui temos um vídeo. Pessoal, seguinte, vai pra educação, pessoal, aqui temos um vídeo, tá? Gente, tô aqui, né? Aqui, Isabela, pessoal, né? Eu acordei sete horas, sete e meia, só na sete e meia, né? Eu acordei, né, pessoal? O ontem tem que cuidar até mais tarde, né, pessoal? Né? Então, gente, aqui, né? Comemou a meia de desamorados, né, pessoal? O de desamorados passa em ontem, né, pessoal? Eu queria que meia hora meu namorado, né, pessoal? Ele tá lá em chão do caminho, que eu queria que meia hora ele, né? Elas estão aqui, né? Graças a Deus, eu fiquei conversando com ela ontem, né? Que eu fui ocupado, né? O outro saiu e eu tinha que ir lá no meu namorado, né? Então tá. O outro caiu ontem, né, pessoal? Né? Então tá. Gente, vai ocupando aqui os seus testemunhas, né? Todo mundo tem namorado, né, pessoal? Né? A Lange saiu, né? Metade das duas meninas foi lá pro... Pra academia, né? Metade das duas meninas, né, pessoal? Então, gente, metade das duas meninas foi lá pra academia, né? Fazer pilates, né? Gente, vamos lá. Eu quero que eu vou comer com a namorada de vocês, tem nada que eu vou sentar, né? Não tem nada aqui. Vamos pegar esse... Pra me tirar aqui. Gente, comenta aí. Nossa. Escrevamos de desamor... Eu não preciso dar uma coisa pra eles. É. De desamorados, né? Uhum. De desamorados, sim, meu filho. Uhum. Agora eu preciso que você amassou seu namorado. É. Nossa, que legal. Tem umas coisas tipo assim, do tipo, né, de inflação. Uhum. É. Você diga que eu trouxe pudim. É, sábado. Ah, pudim. Ela fazia pudim, né? Daniela. Sim. Ah, sim. Sabia não, mano, que ela fazia os pudim. É. Quando eu cedo, cuidei. Nossa, eu acordei oito e meia. Não sabia o que fazer. Eu achava que era as dez horas. Mas era oito e meia. Era oito e meia. Era oito e meia. Uhum. É. É. Umas e quartas já, né? Uhum. Então. É. É isso, gente. É isso. Tá aqui. Hoje é seu namorado, né? É. Eu vou saber amanhã. Ah, tá. Eu vou saber amanhã. Uhum. Sabia amanhã. Sim. Eu vou saber amanhã. Então, a gente... Eu queria dizer os namorados, né? Dar um presente pra ele. Ele vai se lidar. Não, gente. Tá difícil, né? Eu, você passou um camelô. Você passou um camelô comigo? Você comprar um pet pra ele? Você... Eu tenho que comprar um... É uma coisa pra ele que chama atenção dele. É alguma coisa, sim. É, eu sei. É uma coisa que chama atenção. Uhum. Eu vou te levar mais tarde lá. É por almoço. É, por almoço. Já dá duas horas. Algum açaí. Deixa o açaí. E a gente vai passar lá. Sim. Pode me conviver. É. Hoje eu vou ver o curso hoje, né? Vai pro curso hoje. É. A gente vai lá. Então. O outro eu tô sendo demais. Tá, demais. Tá gritado. Não sei. Tá muito gripado. Eu tô silmo muito esses dias aí. Sim. Eu tô adentro sim. Ah, sim. Você melhorou a da gripe? Melhorei. Melhorei um pouquinho da gripe. O meu mel. Minha sopinha que ela fez pra mim. A minha lá. Foi a sopa pra mim. Ah, tomei. Da gripe. A gripe que te pega? Sim. Pegou o olho de bichinho. É doido. Sim? É. É de perigão essa só gripe que pega as pessoas. Oi, gente. Oi. A gripe que ela vai pegar ela. Eu vou pegar a sopa pra ela. É. Nossa. E a próxima vez. Vai ser vacinação. Ah, vai ser vacinação do Saline. Elas vão vacilar. É a próxima vez. Elas vão vacilar. Tá guardando a vacina? Tá guardando a vacina. Não sei. Que linda. Ah, sei. Ah, você é bem aqui no braço. Janteiro. É. É bem no braço. Né? Então, gente, é fácil, né? Ai, gente. Descobre que eu não tinha que ir namorado, né? Sim. O dia dos namorados foi ontem, né? Eu fiz essa manigiação pra manigiar. É, pra recasar. Pra começar o namorado. Eu sei. Comemorar, né? Uhum. Eu sei como foi. Ele tá lá em Japão. É, ele tá em Japão. Ele viajou pra Japão. Sei, viajou. Chegou lá antes de ontem. Ele passou de lá pra Japão, pra comer, pra... Só pra ele ficar lá uns dias, lá. Depois ele volta pra... Pra Coreia. É. Japão é mais aproximado de Coreia. Eu sei, mais aproximado. Mais aproximado de Coreia, né? Uhum. Ela é mais aproximado que... Japão. Sim. Ah, tá. E aí, ele vai fazer uma viagem. É, ele pagou... Ele pagou 500 reais pra ir lá. Uhum. Ele pagou 500 reais. Pra poder... Viajar. Sim. Eu sei que ele é o avião que ele pegou. Ele tem o carro, mas eu falei, deixa o carro dele lá. Ele é de avião. Sim. É. Tudo errado, né? Tipo, valeu? Deixa eu ver. Ah, tá. O braço dianteiro. É nesse pra direita aqui, né? Sim, ele que vai direito. Bratirinho. Direito. Ah, sim. Ela lá também. As outras também. As outras lá também. Ah, sim. As outras que eu tô com a vacina. Uhum. Tá tudo normal. É a espada foda. É a espada foda. Ela é a seringa. A seringa é mais afiadinha. É super afiada. É. Eu tô com a doença do coronavírus. Que pra amante dessa doença dos perenóis. É. Tem que vacinar. É. Então, eu tô procurando. Que a Covid tá atacando ainda em todo lugar ainda. Que ela não acabou ainda. Ela já tá atacando ainda. É. Tem gente que tá usando máscara. Eu já vi na rua. Tem motorista de ônibus que tá usando máscara ainda. Porque a doença tá muito ruim. Esses anos aí tão cheio lotado. É tipo isso doente. Eu sei. Tem que ter muito cuidado. O homem tá gripado. O homem tem que ir de massa. Não passa doente por essas pessoas. Precisa gripe dele. Eu sei. O homem tem que ir de máscara hoje. Viu como assim? Tem que ir de máscara. Né? Eu esqueci a máscara dele ontem. Mas ele falou. É. Mas não deu errado nada não. Graças a Deus. Ele tá melhorando já. É. Mano. Chupa aquele negócio, tá? Chupa esse aqui, ó. Pra melhorar com a gripe, tá? Não esquece não. Fácil, né? Uhum. Acho que o homem tem vídeo normal. É. É, mas é quarta-feira? Quarta-feira, tá? Eu esqueci. Que vídeo de comer tem? Hoje é... É, não. É. Canal do boi. É, canal do boi. Vai ter canal do boi. Olha lá no vale da manhã. É de cinco minutos com o chino. Ah, os cinza-maros vão pra lá, né? É. Aham. E tá pra comprar uma caixa de bombom pra mulher dele? Sim. Caixa de bombom? Eu queria que ela tinha uma caixa de bombom. Eu queria que ela tinha uma caixa de bombom pra mim. Ah, Páscoa pra boi, né? É, eu queria que eu comprei um ovo de Páscoa pro namorado. Aquela acabou a Páscoa. É. Acabou a Páscoa. É. A Páscoa acabou. Uhum. Os ovos tava caro, né? Tava caro. Quando eu vi lá no breito, ele tava caro. Eu sei. Né? Quando eu morava com os cinza-maros, o Anzulão viu que o ovo tava 45,99. Muito caro. É, sei. Né? Tava muito caro os ovos. Eu sei. Muito caro. É. Tava desnamorado, né? Com certeza que eu ia cuidar. É. Tava festejado, tava desnamorado, superando. Sim. Tava picar com a pão felizão do vídeo, né? Sim. Mas fica tão legal. Ai, gente, hoje é quarta-feira, né? Eu tenho que estar pra minha vida. Nove e trinta-o já. Hoje eu vou dar 10 horas aqui, o Silvão já vai banhar. É. Deixa eu ir pra minha duração aqui. É. Nove e trinta-o já. Chegou, nove e trinta-o. Pessoal, é, comentamos aqui, né? Um vídeo bem curtinho, tá, pessoal? Suponha dizer, né, pessoal? Suponha dizer que o Acordo Tati tá bom ficar muito louco o vídeo, encerrar a casa pra ele. A gente vai ter logo esse vídeo, pessoal. Tá? Então, gente. É. A gente ia fazer oito minutos. Só se mudou. Fica dez, né? Então, gente. Dez minutos. Vocês já podem tirar um comentário lá, pessoal? Comentário, né? Lá para os namorados, né? Tirar dúvidas do vídeo retrasado, né, pessoal? Pra cada um que é namorado, saber o que dizer, né? Vou ver se o seu namorado tem a comprar, pessoal. Né? Eu tô querendo passar americano pra comprar uma coisa pra ele, lá especial, né? Porque na americana tem muita coisa melhor que o cabeló. Vou na americana pra comprar uma coisa melhor pra ela, tá? Pra ela lá. Sim. Tá? Porque a americana tem muita coisa melhor que o cabeló, né? A americana é muito grande, né, pessoal? O cabeló, o amor, o jampinho, o senhor, mas... A gente tem todos os seus espaços, tá, pessoal? A cabeló é muito ruim, senão é pequeno. Tem que ser mais americana, que é mais grande, pessoal. A americana, né? Então, gente, me prejudicar, é partir daqui, é partir daqui, é prejudicar, né? Saber que não é o chão, porque você chega lá. Pessoal, se inscrevam no canal, amigos, pessoal, dia dos namorados retrasados. Não sabe? Tchau, sempre. Tchau, tchau.